Você usa ENE? Já teve quebra? Então provavelmente você já cometeu alguns desses erros que eu vou compartilhar com você hoje. Ficou curiosa? Então vem comigo! Olá, tudo bem com você? Eu espero de verdade que sim! Você tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Mara Rodrigues e eu quero que todos sejam muito bem-vindos a esse canal. Antes de falar o assunto de hoje, eu quero só dar um recadinho rapidinho para você aí que já tem me acompanhado aqui no canal. Eu mudei um pouco os dias de vídeo por uma questão de logística aqui da minha casa, uma questão de organização pessoal. Então hoje eu vou falar dos erros que eu cometi desde quando eu iniciei no ENE e eu tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado que também cometeu alguns desses erros. A única referência que eu tenho do ENE eram de pessoas da minha época de adolescência que usavam esse produto e que tinham os cabelos tão bonitos, cabelos pretos, lisos, brilhosos, um brilho incrível. E a gente na verdade nem sabia que elas usavam ENE, porque naquela época as pessoas escondiam muito, né? As pessoas não falavam, não tinham o costume de falar, eu uso o ENE. Não, a gente achava que os cabelos delas eram lisos naturais, tinham nascido com aqueles cabelos. Então como eu não sabia muito, não sabia muita coisa sobre o ENE, eu comecei a pesquisar muito. Então eu pesquisei vídeos, blogs, sites de empresas de cosméticos, eu fui pesquisando para saber mais, né? Sobre essa química. Então depois de muita pesquisa, eu decidi que realmente era isso que eu queria. Eu não queria mais mudar a cor do meu cabelo e que eu queria o meu cabelo liso. E aí eu fui, comprei o produto e aí começou a minha novela mexicana. O primeiro erro que eu cometi foi começar o cronograma junto com as aplicações do ENE. A gente ouve muito falar que a gente precisa fazer cronograma capilar quando a gente usa ENE. Aliás, a gente precisa fazer cronograma capilar em qualquer momento da nossa vida. Usando química ou não usando química, é sempre bom fazer um cronograma, porque o nosso cabelo é uma fibra morta, então ele precisa de nutrientes, ele precisa de vitaminas. E se você não faz nenhum tipo de tratamento, seu cabelo é natural, tem gente que nasceu assim privilegiado, né? Que tem uns cabelos assim que lava com qualquer shampoo, passa qualquer coisa no cabelo e o cabelo fica lindo. Mas a maioria das pessoas precisa adicionar alguma coisa no cabelo para ele ficar com brilho, para ele ficar sedoso, para ele ficar hidratado. E em vez de eu fazer o cronograma antes, né? Porque o certo seria fazer o cronograma um mês, um mês e meio antes de você começar a aplicar a química. Porque normalmente a gente vem de uma outra química, a gente migra de uma outra química para o ENE. Então o correto é fazer o cronograma antes de começar a aplicar a nova química, né? E o meu segundo erro justamente foi o cronograma. Por quê? Eu escolhi um cronograma desses de internet, um cronograma pronto, né? Eu não fiz uma análise no meu cabelo para saber que tipo de cronograma que o meu cabelo estava precisando. Então eu peguei um cronograma aí da internet e comecei a fazer. E esses cronogramas da internet normalmente eles vêm assim para você lavar o cabelo um dia sim e um dia não. E eu já vinha de químicas com bases ácidas, né? E eu vou mostrar, eu vou deixar uma foto para vocês verem como era o meu cabelo quando eu usava essas químicas antes de eu começar, antes de eu migrar para o ENE. E aí depois eu comecei a aplicar o ENE no cabelo, fazendo o cronograma junto, virou aquela salada, né? Fazendo tudo junto. E eu comecei a aplicar o ENE no cabelo e até a 12ª aplicação estava indo tudo bem. No início eu comecei aplicando o Pelúcia Imposte da Embeleze, né? Que já tem vídeo no canal falando sobre isso. E aí eu vou mostrar também a foto, para quem não viu ainda, a foto de quando até a 12ª aplicação de ENE no meu cabelo. Como que o meu cabelo estava ficando. Vocês viram aí a quantidade de cabelo que eu tinha? Bastante cabelo, né? Então, e aí o que aconteceu? Na 13ª aplicação, como eu tinha começado esse, né? O primeiro erro lá, que foi começar já fazendo cronograma, todo errado e tal, o meu cabelo começou a ressecar. O cabelo começou a ficar muito seco, muito poroso. E aí o que eu fiz? Na 13ª aplicação, eu fiz uma solução de água com vinagre e passei no meu cabelo logo depois da aplicação de ENE, que era para tirar aquele aspecto ressecado, aquele aspecto seco que estava do meio para as pontas do meu cabelo. E aí o cabelo automaticamente, no mesmo dia. Eu não estou dizendo que não possa usar produtos à base de vinagre de maçã, porque tem muita gente que eu vejo, tem muitas ENEzadas que eu vejo, que usam os produtos à base de vinagre de maçã. Mas são produtos que já são formulados e tem um vinagre especial, não é esse vinagre que a gente usa na cozinha. Eu já vi muitas ENEzadas usando produtos à base de vinagre de maçã. Mas são produtos que já são formulados na proporção correta, né? Então, não tem problema. Se o cabelo está saudável, seu cabelo está legal, você quer usar e você acha que você gostou do efeito que o produto de vinagre de maçã deu no seu cabelo, beleza, pode usar tranquilo. O problema é que em muitos vídeos que eu vi de meninas que saíram do ENE, que reclamaram que o cabelo quebrou, muitas reclamando que o ENE quebrou o cabelo delas, eu, como eu sou muito curiosa, eu fui dar uma passeada no canal delas. E aí, acho que 99% tinha receitinhas caseiras de progressiva com vinagre de maçã, progressiva com suco de limão. E a gente sabe que o ENEz é uma química ácida e se a gente coloca mais ácido em cima desse cabelo, o cabelo vai enjecer e vai quebrar. E foi o que aconteceu comigo. Meu cabelo quebrou assim, desenfreadamente. Ele quebrou de uma forma que eu nunca imaginei que o meu cabelo ia quebrar. Meu cabelo sempre foi fino, sempre quebrou, mas nunca da forma que quebrou dessa vez. E aí, eu comecei a fazer uma equitação com azeite ou de oliva extra virgem. Comecei a fazer uma equitação dia sim, dia não, fazendo uma equitação noturna e cessou a quebra desse cabelo. Mas aí que começa o meu terceiro erro, que foi continuar. E sabe aquele negócio assim que você fala, ah, tá dando certo, vou continuar usando? Não dá certo. O cabelo sofreu efeito rebote, começou a ficar todo ressecado novamente. E aí eu comecei a fazer tratamento, comecei a fazer hidratação, o cabelo começou a se recuperar novamente. E aí veio o próximo erro. Comecei a usar o ENE Renat preto natural com óleo de cenoura. E o meu cabelo começou a quebrar todo de novo. Meu cabelo não se deu com o Renat de óleo de cenoura. E aí eu não tive outra opção a não ser cortar o cabelo. E aí eu fui cortando, 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 até chegar nesse tamanho aqui, que ele tá bem curtinho atrás. Eu cortei em estilo Chanel. E o último erro que eu cometi, espero que seja realmente o último erro. O último erro que eu cometi, gente, foi achar que eu conseguiria recuperar o meu cabelo com produtos de mercado e de farmácia. Ledo do engano. Uma ilusão. Não vai, não vai nessa, porque não dá certo. A gente não consegue. Não tô dizendo que produtos de farmácia e de mercado são produtos ruins. Não, não são produtos ruins. Mas são produtos de manutenção. E dependendo do grau de dano que o teu cabelo teve, não adianta porque você não vai conseguir recuperar o teu cabelo com produtos de mercado e de farmácia. Nas farmácias, tem produtos com uma tecnologia um pouco mais avançada. Tem os produtos que são um pouquinho mais caros. Também não tô dizendo que você vai precisar comprar os produtos mais caros do planeta. Você pode sim, com produtos que você compra na farmácia ou que tem uma tecnologia um pouco mais avançada, você consegue estar recuperando esse cabelo sim. E eu tô preparando vídeos sobre cronograma capilar porque no meu último vídeo eu fiz uma pergunta pra quem assistiu o vídeo até o final, respondeu pra mim lá, né? Que eu fizesse o vídeo de cronograma capilar tudo junto ou que eu fizesse cada etapa separada e mostrando, dando dicas de máscaras e tal pra cada etapa do cronograma. E a maioria, 100% das meninas que responderam, responderam que queria que fizesse separado. Então eu tô preparando todo esse conteúdo de uma forma bem especial pra vocês, porque vocês merecem o meu melhor. e logo, logo vai tá saindo aí. Então se você ainda não tá inscrito no canal, você tá por aí e ainda não se inscreveu, então se inscreve no canal que é pra você não perder essa série, porque são três vídeos com as etapas todas separadas, tá bom? Então se você ainda não tá inscrito no canal, então se inscreve e ativa o sininho de notificações que é pra você ser avisado quando esses vídeos forem pro ar. Então a gente precisa gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais. É lógico que os produtos que eu utilizei, que eu tenho comprado aí pra usar, pra utilizar no meu cabelo, são produtos que não tem um preço de mercado, mas também não são produtos com preços astronômicos, né? Porque a gente sabe aí que nessa pandemia tá todo mundo com dificuldade, né? Tá todo mundo passando, não tem muita gente passando por dificuldade e a gente não pode ficar aí exorbitando no gasto com o cabelo, né? E você, já cometeu alguns desses erros que eu te falei? Se você já cometeu alguns desses erros, eu quero que você comente aí comigo, porque eu quero saber se fui só eu que cometi essas burradas todas no meu cabelo. Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir pra você já deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga que declaradamente fala que usa o Enem, porque tem muita gente que finge, que mente, que fala que não usa. Então compartilha com ela esse vídeo. De repente ela pode estar passando por algum desses problemas, ela pode estar cometendo algum desses erros. Então compartilha com ela esse vídeo. Então eu vou ficar te esperando no próximo vídeo. Um beijo no coração. Fica com Deus. Tchau!